Gente, hoje eu tô aqui no jogo mais difícil que Tower of Hell. Isso aí, gente, é o jogo mais difícil ainda. Se você achava o Tower difícil, hoje você vai dizer que ele é fácil. Aquelas, né? Gente, eu explico o jogo mais na partida, porque senão eu sou muito enrolada, eu vou demorar. Então, beijo aqui pros inscritos que estão aqui comigo dançando. Então, bora lá pra primeira partida. Gente, começou aqui. Então, enquanto eu vou jogando, eu vou explicando pra vocês como é que funciona. Bom, vai ser várias partidas dentro da mesma partida. E assim, quanto menos você passar o parkour, tipo, você vai ser eliminado. No início, nas três primeiras partidas, vão ser eliminadas duas pessoas e depois vai sendo eliminada uma. Aí vai sobrar duas pessoas no parkour, né? E quem passar, tipo, mais, vence. É o rei do parkour, né? Como é o nome do jogo, ó, B-King. Gente, é um pouco complicado, porque ele tem um parkour que é muito dificinho. Porque você tem que, tipo, pular bem no cantinho dos blocos, porque senão não vai dar o pulo, gente. E é muito difícil. E pra saber quanto você já passou, é só ver essa barrinha ali embaixo, gente. Que daí você vê se você tá muito na frente, muito atrás e tal. Ai, meu Deus. Gente, é muito difícil. Mas, confesso que eu estou viciada. Não é mesmo? Olha, tem que... é bem difícil, gente. Pelo celular, eu não sei se deve passar pra... Tá, e às vezes não dá de saber pra onde você vai. Gente, é muito, muito... E tem umas pessoas que são muito pró. Tipo, muito pró mesmo. Tá, deixa eu ver pra onde que é. Tá, será que eu continuo aqui? Provável, né? É, e tem uns mapas, assim, que eu nunca joguei. E daí eu fico meio perdida, né, galera? Sabe como é que é? Tá. Beleza. Por enquanto, não tá tão difícil. Eu já joguei mais difícil. É, tem coisa mais difícil que isso, gente. Tem, tem mesmo. E se eu não passar uma partida, eu vou cortar e vou pra outra. Porque é muito demorado, gente. É muito demorado. Senão vai ter um vídeo aqui de uma hora. Eu sei que vocês querem um vídeo de uma hora, né? Gente, mas, é... Não sei. E aí... Ah, sério que eu caí? Tá, bom. Que eu caí aqui, né? Eu acho que eu passei... Ah, foi a pessoa que mais passei. Quer dizer, na verdade, agora é o carinha, né? Mas, tipo... Antes era eu, não é mesmo? Aí, não pode cair, gente. Não tem checkpoint. Esqueci de falar isso. Não tem checkpoint. Mas você volta ali, né? E... É isso. Temos que evitar de cair. Temos que tentar passar o máximo possível. Ui, aqui... Ai, gente... É muito difícil. Ainda mais falar e pular e falar e pular e falar e pular e pular. Tá. Eu vou seguindo esse carinha, gente. Porque eu tô perdida. Tá, aqui... Tá, vamos seguir a seta. Segue a seta. Ó, aqui já tem um bloquinho mais curto. Ui, meu Deus. Ui, ui, ui. Ui, meu Deus. Ai, gente, é muito difícil. É muito, muito... Tá, aqui já não é tão difícil. Tá, vamos pular aqui. Ui, consegui, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Nossa, se eu cair agora, eu vou ficar muito triste. Se eu cair lá embaixo. Tipo, lá embaixo, lá embaixo. Aqui, beleza. Gente, eu tô no final. Eu tô no final. Nunca comemore antes da hora. Ah, tá. Pra onde que eu tenho que voltar? Ai, não, eu caí tudo isso. Ah, não, sério? Não. Não, eu não acredito que eu fiz isso. Ai, gente. Não. Eu tava tão... Ai, que raiva. Ó, tô começando a ficar com raiva. Esse jogo é pra quem quer ter raiva, gente. Essa é a realidade. Se você quer passar um pouquinho de raiva, vem aqui, entra nesse jogo. Que você consegue passar bastante raiva. Tá, tá, tá. Tá, já lembrei onde eu tô. Gente, é muito... Ai, que ódio. Ai, meu Deus, gente. Calma, calma. É muito difícil. Ai, o ruim é ter que ficar voltando e fazendo tudo de novo, galera. Tá, aqui. Eu quero passar uma inteira, pelo menos, pra vocês verem como é que é. Ai, que ódio. Vocês vão ver uma panda brava pela primeira vez. Aqui nesse... O bug. É o quê? Tá, calma. Vamos ter muita concentração, galera. Tá, é esse aqui que eu não tava conseguindo. Ai, meu Deus. 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 Ai, não. Não, não, não. Tem que voltar. Não, não fiz isso, gente. Não. Gente, mas como eu já consegui chegar aqui bastante, e provavelmente eu vou ganhar essa partida. Então, bora lá pra próxima. Bora lá, pessoal. Começou. E esse mapa aqui é do evento especial da área 51. Que o povo invadiu. Eu não sei se vocês viram por aí, mas é isso. Bora lá, gente. Tem o ruim que tem uns gringos aqui, que é muito pró, né? Ui. Ai, eu vi o Nobe falando ali. O Nobe no bom sentido, gente. Falando que é difícil, então. Ui. A gente tá andando que nem o... Esqueci o nome do carinha, né? Vocês sabem como é que é o nome do carinha. Eu não sei o nome dele. Porque eu não entendo essas coisas, gente. Mas quem entender, entendeu do que eu tô falando, né? Enfim. Ai, meu Deus, gente. É bem difícil esse. E se eu morrer muito, como eu falei, eu vou cortar e vou ir pra próxima. Porque ninguém merece ver eu caindo aqui. Gente, é impossível. É impossível. Não pode ser. Não pode ser. É impossível. Aquelas, né? Que, tipo, mal jogou e já tá desistindo. Tá desistindo. Cara, é muito difícil aquela parte. Vamos lá. Tá. Tem que ir como pra lá? Tem que ir se arrastando? Ih, gente. Já desisti. Já desisti. Não quero mais. Gente, bora lá. Começou aqui. Só pra avisar, eu não fui eliminada ainda daquela última partida lá. E eu não consegui passar toda ela. Eu consegui chegar, tipo, depois daquela parte que eu tava... Não consegui, gente. Porque aquela tava difícil. E hoje tá vindo só mapa que eu nunca joguei. Juro. Todos esses mapas eu nunca joguei, gente. Eu não sei o que tá dando hoje. Se é mapa novo, se é o quê. Mas, ok. Ok. Eu não sei onde é que eu pulei ali, gente. Eu só pulei. Eu acho que eu pulei no lugar errado. E eu tô sentindo que eu vou ser eliminada. Por quê? Ai, meu Deus. Porque tem muita gente boa nesse jogo. Muita gente boa. E é difícil ganhar de gente boa. Gente, vamos lá. Tá. É pra cá. Eu fui pro lado errado. Fui meia burra. Fui meia burra. Gente. Mas, tipo, ver... Ver vídeo é fácil. Jogar na prática é difícil. Então, não me julguem, gente. Se você é bom nesse jogo, não me julga. Porque eu sou uma panda difícil mesmo. Eu sou uma panda, minha lerda. Muito lerda. Tá na xinha lerda. É o quê? Bora lá, gente. Bora lá. Ai, meu Deus. Quase que eu caí. Tá. Tem um montão de gente reunido aqui, né? Observando o que tá acontecendo. Tá. Deixa eu ir devagarinho. 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 Gente, nunca tenham pressa nesse jogo, né? Senão vocês não chegam a lugar nenhum. Aí. E agora? Tá. Pra onde que vai? Esse é pro... Ai, meu Deus. Meu Deus. Ixi. Eita, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu já tô vendo. Isso aqui não vai dar certo. Ai, deu certo, sim. Ai, meu Deus. Eu pensei que não ia dar certo. Tá. Tem gente aqui comigo. Isso não é bom. Por quê? Porque isso significa que não tem muita gente. Quer dizer. Quer dizer. Tem bastante gente pra trás, sim, né? Mas bora lá, gente. Eu caí ali. Caí aqui. Mas tá tudo sob controle. Gente, esse vídeo vai dar uns 20 minutos mesmo. Por quê? Porque eu quero aquelas, né? Não, gente. Calma. Muita concentration. É o quê? Aproveita e deixa o like fantástico aí no vídeo, gente. Se inscreve e tudo mais. Ai, dá um medo de gente tá pulando ali e o negócio cair. Ai, meu Deus. Tá. O que foi que eu caí a última vez? Não caí mais. Tem que pular bem na pontinha, gente. E agora? Tá. Provavelmente é aqui nessa lua. Tá. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Mais coisinha que sobe e desce. Não gostei desse negocinho que sobe e desce, gente. Ai, dá muita pressão. É muita pressão nesse jogo. Ai, não. Morri. Não. Gente, vamos lá pra próxima partida. Eu vou ficar aqui tentando passar. Eu espero que eu não seja eliminada, mas bora lá. Galera, começou aqui. Ai, eu amo essa fase. Essa aqui eu gosto. Só que eu morro, né, gente? Eu morro. Porém, eu gosto. Eu acho ela legalzinha. Eu já tenho uma prática que é a mais, né? Com a... Eu sempre faço isso. Com a fase que eu já jogo. Eu sempre pulo aqui. Eu não sei porquê que o meu cérebro manda eu pular aqui. Sendo que é pro outro lado. Gente, ok, né? Ok. E, gente, desculpa se eu tenho que ficar cortando ou pulando partida. É porque tem seis, dez minutos, quatro a partida de minuto. Aí vai ter um vídeo aqui de uma hora, né? Uma hora. Daí não dá. Não dá. Meu Deus. Tá. Vamos pra cá. Tá. Agora eu vou pro caminho certo. Eu sempre... Eu sempre vou pular. Ah, não. Morri. Eu sempre vou pular errado. Ai, gente. Tô triste. Eu morri ali num negócio fácil. Essa partida eu não vou pular. Só de raiva. Aquelas, né? Quer ver que daqui a pouco eu vou dizer isso? Não, desisto. Eu vou pular. Não duvido nada que eu vou falar isso, gente. Tá. Tá todo mundo empilhado aqui. Tá. Tem que pular bem no cantinho. Passei. E agora? Eu pulei pro lugar certo? Pulei. Ai, meu Deus. Eu já ia ficar... Eu já ia... Eu ia chorar se eu pulasse no lugar errado. Ui, meu Deus. Tá. Beleza. Ai, essa aqui é complicadinha. Ai, não. Eu tô rindo pra não chorar. Gente, passei da parte que eu tava com dificuldades. E aí? Só que faltam 50 segundos. Mas, pelo menos, eu consegui passar. Ah, eu consegui passar, mas eu não vou chegar no final, né? Mas eu consegui passar. Ai, gente. Será que eu... Olha, eu acho que eu não vou ser eliminada, né? Porque eu cheguei até aqui, então é bem difícil eu ser eliminada. Gente, é muito difícil essa que tem que fazer essa voltinha. Ui. E vocês devem estar ouvindo meus teclados, né? Porque meu teclado é muito barulhento. Tá. Agora é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Uh. Gente, vai acabar o tempo. Ai, caí. Tá, mas o que importa é a barrinha ali que tá cheia, gente. Não a posição que você está. E vai acabar o tempo. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. É o quê? Gente, será que eu vou ser eliminada? Provavelmente não, porque tem um multão de gente lá atrás. Uh, caí. Gente, vamos ver aqui. O player que foi eliminado foi... Tana, tana, tana. Poliana Games. Que pena. Poliana, 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 você caiu. Galera, começou aqui. Estamos no laboratório. Eu já joguei esse mapa. Ele não é tão difícil assim quanto parece. Mas ele é difícil ao mesmo tempo, entendeu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Meu... Gente, ignora meus gritos, pelo amor de Deus. É que eu não consigo fazer percur sem berro. Alguém mais se identifica? Não, né? Porque ninguém berra. Aquelas. Tá. Eu sou a pessoa que tá mais na frente. Estava. Ah, tem uns parkour que eles têm um checkpoint, gente. Então, eu não sei explicar. É que nem esse ele tem. Não sei por quê. Legal. Morri. Eu não sei se ele é provisório ou não. Mas eu só sei que tem. Tá. Deixa eu me concentrar aqui. Que essa parte nem é difícil. Nem sei por que eu tô caindo. Ui. Passei. Tá. Passei. Passei. Aqui. Gente. Ui. Meu Deus. Ok. Foi quebrada uma coisa aqui. E todo mapa tem uma historinha. Um tema assim por trás, né? Então. Ui. 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 Meu Deus. Gente. Nesses fininhos você tem que passar correndo. Porque senão você morre. Aqui. Gente. Vamos lá. Tá. Saímos aqui do outro lado. Tá. Tô me lembrando daqui onde eu ando. Ai, meu Deus. Socorro. Gente. Eu sou a única que tá aqui na frente. Meu Deus. Tá. Eu acho que eu não vou ser já eliminada, né? Porque é só uma pessoa que vai ser eliminada. E eu já tô aqui. Eu não acho que todo mundo vai chegar aqui assim tão fácil. Eu acho. Não sei. Ai, quando vê, tá todo mundo aqui, né? Pessoal. Aproveita e deixa seu like. Like fantástico. Se inscreve. Compartilha. E toda essa história aí. Ai, meu Deus. Passei. Ufa. Consegui. Tá. É por aqui, gente. Essa parte aqui é meio chatinha. Porque tem que ficar pulando do lado aqui. Mas não é tão difícil. Calma. Eu nunca sei qual é o lado do vidro. Ah, tá. Aqui. Ui. Tá. Ai, meu Deus. Tá. Qual que é o vidro? Ah, tá. É ali. Então, continua aqui. Beleza, gente. Aqui que eu me lembro já era o final. Então, tamo de... Boa. Quase que eu caí, gente. Eu não quero voltar. Eu não tô afim nem um pouco de voltar atrás. Tá. E agora é pra onde mesmo? Pra cá. Nossa, eu vi... Eu juro que eu vi minha morte. Nossa, eu vi minha morte do... Aqui tem que virar gato nesse jogo, gente. Ter sete vidas. É sete? Não sei. Ai, meu Deus. Onde é que eu tô? Gente, onde é que eu tô? Pera. Pera. É aqui que clica? Aê! Consegui, gente. Passei. Vamos lá pra próxima? E quando você pisa ali, você automaticamente já tá passado de fase. Gente, tô aqui em outra fase já, que é a pré-final. Eu não gravei umas duas últimas partidas que eu passei. Gente, já deu uma hora que eu tô jogando esse jogo. Mas pra vocês não vai ser tão longo assim, né? Mas, tipo, eu tô jogando aqui a meia hora. Então, imaginem, né? E eu tô sentindo que eu vou... Ai, meu Deus. Que eu vou perder nessa partida aqui. Por quê? Porque eu morri e tem uma menininha que ela tá super lá na frente. Então... Eu não sei se vai... Se eu vou conseguir. Ai, meu Deus, gente. O bom que nessa fase aqui a gente tá tendo speed. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque vai mais rapidinho, né? Não é aquela enrolação toda. Pra onde que vai? Ai, ai, morri. Morri, gente. Morri. Ai, não, galera. Eu já tô vendo que eu vou perder. Ai, gente. Ai, meu Deus. Morri de novo. Gente, eu tô sentindo que dessa vez eu vou ser eliminada. Porque eu não cheguei... Eu cheguei na metade. Mas eu não sei onde é que o menininho tá. Porque tinha um menininho aqui comigo. Que eu acho que tá lá na frente. E só tem três pessoas. Então, eu não sei, gente. Eu não queria perder. Mas eu acho que eu fico em terceiro lugar. Se eu perder agora. Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Eu vou correndo mesmo. Ah, o menino morreu ali. Acabei de ver. Tá. Gente, mas a menina, eu acho que ela já passou com tudo essa fase. É pra ir pra onde isso aqui? Ai, gente. Eu não sei pra onde que é pra ir. Gente, eu não sei pra onde que é pra ir. Pessoal, eu vou ficar tentando aqui passar essa fase. Daí, daqui a pouco eu venho pra ver se eu passei ou não passei. Gente, eu não acredito. Faltando 15 segundos, eu consegui completar. Meu Deus do céu, gente. Agora, a gente vai pra final. Pra final, que é a final pra ver quem que vai ganhar. Meu Deus, tô muito ansiosa. Galera, agora é a final. Eu contra essa menininha. Ixi, já morri. Já comecei morrendo. O bom é que eu conheço esse mapa. E eu já consegui ganhar ele. Só que ele é super difícil, gente. E é sete minutos de partido. Então, e ela é muito boa. Então, ai, gente. Tô nervosa. Mas, pelo menos, o meu segundo lugar já tá garantido, né? Eu vou bem com calma, né? Não vou me afobar muito aqui. Porque eu não quero gastar tempo aqui caindo. A minha única parte que eu tenho mais dificuldades aqui é essa. Ai, meu Deus. Uh, consegui! Uh, consegui, consegui! Ai, gente. Vocês vão ter que aturar os meus... Ih, os meus... Ah, os meus... Meu Deus, entendeu? Por quê? Ui! Ai, gente. Ai, olha ali. Ela tá ali embaixo de mim. Ai, eu tô tremendo. Ai, gente. É muito difícil. Ai, meu Deus. Consegui. Ai, meu Deus. Tá, beleza. Ai, gente. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Tá, eu tô na vantagem que eu já tenho... Uh, mais progresso que ela. Ai, gente. Espero que vocês estejam entendendo o meu medo. Não! De cair. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Tomara que ela não passe de onde eu passei, gente. Por favor, por favor, por favor, por favor. Tomara que ela não passe. Tá, tá ali. Beleza. Tá ali, gente. Vou ficar de olho nela. Porque ali é bem difícil, gente. Você tem que ir de ladinho pra você conseguir passar. Senão não dá. Tipo, de frente não dá. Tem que virar a câmera. Então é bem difícil. Tá, cadê ela, gente? Tá, ela caiu. Ela caiu. Ela não tá por aqui, gente. Ai, tá. Ih, quase que eu caí. Tá. Uh, tá. Ai, meu Deus, gente. Desculpa, eu tô nervosa. Tô muito nervosa. Gente, eu vou acelerar o vídeo pra vocês. Porque eu não vou conseguir me concentrar falando. Então é isso. Eu não acho que você está aqui. Eu não acho que você está aqui. E aí 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 Gente Por todo carinho É isso e até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí